Você sabe que eu sou a Black Tech, sempre falo da Turquia Que eu sou um maluco, tipo o Black Tech, desaparece Duas big guns, tipo o Six Soury Foda-se, eu tenho a Big Mouse Atirando tipo Trowski, não divido tipo Trotsky Matadores igual Shane, grandes igual o do Kowalski Te mato com o Cherry Blossom Atirando igual Chantares, você caiu nessa pique Mano, chamam de Ferrari, você só vai ouvir um clique Você sabe que eu sou o Tech, sempre falo da Turquia Que eu sou um mago, tipo o Black, desaparece tua filha Corpos achados na ilha, só matou vadias em track Ele só fala de Rex, caindo no mar, tipo o Plástico Duas big guns, tipo o Six Soury Foda-se, eu tenho a Big Mouse Atirando tipo Trowski, não divido tipo Trotsky Matadores igual Shane, grandes igual o do Kowalski Te mato com o Cherry Blossom Beach 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 Legenda por Sônia Ruberti